Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma receitinha maravilhosa. Sabe aquela receita que você faz rapidinho, gostosa, prática, econômica, que agrada até uma visita quando chega de repente na sua casa? Que receita é essa? Gente, hoje eu vou fazer uma receita de molho de linguiça toscana com macarrão. E teve algumas pessoas que me pediram essa receita, dentre elas uma amiga muito querida, que é a minha amiga Lu Oliver. Gente, olha, ela tem um cantinho muito especial. Eu vou deixar aqui a foto do cantinho dela e o link na descrição. Olha só gente, lá tem receitas de alimentos, lá tem receitas de beleza, dicas de como ganhar dinheiro, tem o dia a dia dela, as plantinhas dela. É uma pessoa maravilhosa e muito fiel. Beijão, tá Lu? Então veja bem, vamos já começar a nossa receita. Então fica aí até o final, já vai deixando o like, que eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Já se inscreve, ativa o sininho, já vai participando aqui comigo, certo? Então vamos começar com a receita, tá? Vou ajeitar aqui a câmera para pegar tudo no detalhe, beleza? Então gente, aqui eu tenho a linguiça, tá? A linguiça toscana, a linguiça para churrasco mesmo, tá? Você vai escolher aí uma da marca da sua preferência. E aí como é que eu começo, tá gente? Eu começo cortando, tá? Aqui, por quê? Porque eu vou retirar toda a pele, tá? Então a gente tira essa pele todinha, a gente descarta essa pele, não precisamos dela, tá? De uma por uma, tá gente? Olha só, a gente vem e tira, pode fazer assim com a faca, ó. Minha mão tá limpa, tá gente? Eu tenho mania de tudo que eu vou fazer lavando as mãos, tudo, tudo, tudo. Então olha só, você pode fazer assim também, tá? Tira toda essa carninha. E assim gente, é uma delícia esse molho, tá? E eu digo mais para vocês, ele é tão bom quanto o molho de carne moída. E eu acho até mais gostoso. Então vou tirando aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como que eu vou proceder com essa carne aqui, ok? Então gente, olha só, já tirei toda a pele, tá? Olha só, tá bem soltinha, tá? A carne. Essa linguiça, assim, para churrasco ela já está temperada. Mas como eu vou fazer o molho, eu quero dar um toquezinho especial, tá? Então olha só, eu vou colocar o meu tempero que é alho, pimenta do reino, lemon pepper, uma pitadinha de sal e colorau, tá gente? Então eu coloco tudo isso daqui e coloco também, gente, olha só, uma colherzinha de vinagre. Pronto gente, é que a câmera aqui ela estava caindo. Então, coloquei aqui todos os temperos, tá? E vou misturar muito bem para pegar bastante o sabor desses temperos, tá? Se você quiser colocar algum outro tempero da sua preferência, você coloca. Ou se você quiser, tipo, eu não gosto de pimenta do reino, aí você não coloca. Aqui no caso é o meu tempero, é o meu gosto, tá? Mas aqui é só mesmo para mostrar para vocês como eu faço esse molho e como fica uma maravilha, tá? Agora a gente vai para o fogão, ok? Então, gente, está temperadinho, vou colocar aqui na panela. E eu gosto tanto dessa receita, gente, que nem óleo eu coloco, tá? A própria gordura da linguiça vai fritar ela, tá? Pronto gente, até aqui vocês estão vendo que a receita é bem simples, tá? Só que o que acontece? Um segredinho, tá? Enquanto vai fritando, eu sempre procuro, tá o quê? Mexendo, que é para poder a carne ficar bem soltinha. Igual a gente faz com carne moída, tá? Então, eu vou tampar aqui e vou ficar de vez em quando olhando e mostro para vocês, ok? Então, gente, olha só, ele está fritando, tá? E eu quero que ele fique bem fritinho mesmo, bem soltinho, tá? E eu quero que derreta bem essa gordurinha aqui mesmo, tá? Não sai daí porque o passo a passo vai revelando as surpresas desse molho, ok? Então, já já eu mostro para vocês o ponto a qual eu começo a temperar, a colocar os segredinhos nele, ok? Pronto gente, olha só, aqui já está bem sequinho, aqui ó Eu não coloquei óleo nenhum, tá? Mas, vamos dar continuidade para a nossa receita, olha só Eu tenho aqui, gente, ó Tomate, pimentão e cebola Isso daqui não pode faltar, tá? E aí eu vou dar aquela mexida Essa verdurinha aqui, além de dar sabor e colorido Ele também vai soltar uma águazinha, tá? Que vai fazer muita diferença aqui nesse molho, tá? Então, olha só, já agreguei bem aqui as verdurinhas E uma coisa que vocês não esperam Olha só, eu tenho aqui abobrinha, gente Abobrinha é tudo de bom Se você tiver noção como combina esse molho com abobrinha Você, olha, vai ficar surpreso você fazendo aí na sua casa Então, o que que acontece? Eu vou deixar a abobrinha aqui, tá? Vou abaixar o fogo E aí, ela vai cozinhar no vapor, tá? Por enquanto, eu vou deixar ela aqui por cima Quando ela murchar mais, eu vou misturar com a linguiça, tá? Eu tô aqui salivando, gente Isso aqui é tudo de bom e vocês têm que fazer na casa de vocês Então, já já eu mostro o procedimento, o prosseguimento, né? Da receita pra vocês Então, gente, olha só A abobrinha, ela já vai murchando, tá? E aí, a gente vai misturando ela aqui com a carne, tá? A gente vai agregando, vai soltando o sabor da carne, da abobrinha junto Certo? E a gente vai deixar ela cozinhar aqui, tá? Deixar ela ficar bem molinha São poucos minutos, tá? Não demora muito, não Então, a gente deixa aqui ela cozinhando Tá? Se você achar que tem necessidade de colocar um pouquinho de água Você coloca Eu não vou colocar, tá? Vou deixar aqui ela cozinhando por ela mesma Tá vendo que já tá uma coisa bonita Mas ainda não tá finalizado, tá, gente? Por isso que eu peço que vocês fiquem até o final Pra ver já finalizado o molho, certo? Então, olha só Deixa ele cozinhando aí Já já eu volto Bom, gente Vamos para o nosso próximo passo, tá? Então, veja bem Olha só A abobrinha já está bem cozidinha Tá? E aqui, gente Eu vou colocar Olha só O meu cheiro verde, tá? Eu deixo para colocar ele por último Porque ele é mais sensível ao calor Não tem necessidade de cozinhar muito Então, eu coloco ele praticamente por último E aqui o molho de tomate, tá, gente? Você vai colocar o molho de tomate da sua preferência, tá? E eu vou deixar aqui ferver alguns instantes Se você quiser colocar um pouco mais de colorado Você coloca Eu vou colocar mais um pouquinho Eu gosto dele bem vermelhinho Porque o macarrão já é branco, né? Eu não refoguei o macarrão Porque esse molho é tão gostoso Que não precisa refogar, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui Mas é a gosto, tá? Então, já já eu mostro Degustando pra vocês, ok? Então, gente Já está pronto O nosso maravilhoso molho De linguiça Olha que maravilha Tá suculento Bem temperado Olha que lindeza essa abobrinha, gente Então, vamos degustar, né? Vou levantar aqui um pouco a câmera Pronto Câmera devidamente posicionada Então, gente Eu sempre faço assim, ó O macarrão branquinho mesmo, tá? Se você quiser refogar antes Você refoga Mas não tem necessidade Porque esse molho está muito saboroso, tá, gente? Então, eu simplesmente venho, tá? Coloco assim, ó E fica uma lindeza, gente De prato, gente Olha, é muito gostoso, gente É uma comida rápida Deliciosa Fácil Econômica Olha só Aí, olha A gente vai misturar assim, ó No molho Olha só Já vai ficando mais coloridinho O macarrão, não é isso? Então, vamos degustar essa delícia Hummm Gente do céu É de lamber os beiços É só sabor, gente Eu amo abobrinha Inclusive, gente Eu tenho essa receita no canal Macarrão à Toscana Porém, eu fiz um acompanhamento De abóbora, tá? Feita na Air Fry Abóbora mesmo, cabotiã Que vocês conhecem Ela é feita na Air Fry Fica muito gostosa Acompanhando com esse molho E o macarrão Agora, o macarrão também é da sua preferência Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Da receitinha Tá? Deixa aí nos comentários Se você gostou Entendeu? Eu quero agradecer A presença A companhia De todos vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo E agora eu vou Almoçar Tchau 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 Tchau